Ele é muito poderoso. Eu tenho que resistir. Hotshot! Hã? Atira nele, Hotshot! Derrota ele! Obrigado, gente. Concentre-se no poder dos minicons e faça a conexão de força com o Star Saber. Hã? Me concentrar nos minicons? Não me diga que você vai ouvir esses humanos dignos de pena. Largue o Star Saber senão você vai pagar. Você teve a sua chance! Maldito! Agora eu peguei o jeito! Ele está controlando o Saber sozinho, mas como? A sua sorte vai acabar logo, Autobolt! Pode esperar! Que eu voltarei! Bateria retirada! Onde estou? De novo! Ah! Essa foi demais! Hotshot! Optimus! Está tudo bem, senhor? Está. Não é nada sério. Ah, cara! Esse Saber é muito poderoso! É! Eu aposto que ele corta qualquer coisa! O Megatron ficou muito irritado quando cortaram as asinhas dele! É Megatron! Tá bom? Sacou? Ah, é? Bom trabalho, Hotshot! Vai ficar encarregado do Star Saber! Ok! Obrigado! Parabéns, Hotshot! Muito bem! Enquanto eu tiver o Star Saber, eu prometo usá-lo para a paz e a justiça no universo! E foi assim que o Star Saber, arma branca mais poderosa jamais criada, caiu nas mãos de um Autobote muito orgulhoso! Eu nunca fui tão humilhado por um Autobote tão chato! Guardem as minhas palavras! Eu vou me vingar! Em algum lugar, de algum jeito! Eu vou fazer com que eles desejem nunca terem cruzado comigo de novo! ão Churches That's what? Vai ficar em times de 8 sem a de 11 com a de 11 com a das 4 com a todas as serras por umanagem panda, e a gente se descarta quando está com SIDA! E assim form nadando! Que também tem um ded originally! Para entender a jornada e clara é isso hoje Para hearing também! Obrigada! Cidadã para aparecer! Olá! Dizem que você! 되a aqui por vir! 원os계 giant tambémnin! Dizem que agora! Eu vou fazer um GPS! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL